Olá, boa tarde. Boa tarde. Depois da paralisação das atividades por 24 horas, os médicos e a Prefeitura não conseguem se entender, Evandro. É, Lúcio. O secretário de Saúde da capital reuniu a imprensa para desmentir o presidente do sindicato, Eliana Siqueira. A entrevista coletiva na sede da Secretaria de Saúde serviu para o secretário Ari Soares Júnior desmentir a versão dada pela presidente do Sindicato, Eliana Siqueira. Alegando o atraso de salários, o não pagamento de horas extras e a redução dos percentuais de insalubridade, a categoria deflagrou uma paralisação esta semana que atingiu os principais pontos de atendimento à população. O secretário taxou como levianas as afirmações do sindicato e desmentiu as alegações. Não existe supressão de salário dentro da Prefeitura, muito menos dos médicos. Não existe. Isso é uma inverdade. Se as paralisações estão motivadas por isso, é uma paralisação infundada. É mentira. Não existe supressão de salário dos médicos. Segundo item abordado, que é não pagamento de horas extras. Eles alegam que não estamos pagando as horas extras. Também não é verdade. Não é verdade. É mentira. As horas extras são pagas e se pontualmente algum médico teve algum processo de supressão de hora extra, não nos foi nominado ainda quais são e onde estão. E quando são, eles são imediatamente vistos pontualmente e resolvido o problema. Terceiro item que foi alegado. Existe diminuição na insalubridade. que é de 40% para todos os médicos. E não existe a possibilidade de diminuição da insalubridade. A saber, insalubridade é pago nos critérios de 10, 20 ou 40%. Não existe mitigação disso, diminuição. Caso haja algum item pontual de algum servidor, seguramente será tratado com a devida responsabilidade. O secretário também confirmou que a Procuradoria do município deve ingressar ainda hoje com uma ação na justiça contra o movimento. O histórico nos conta de que essa tentativa de diálogo acaba sendo mitigada por algumas manobras que nós desconhecemos em função de que o que está sendo pleiteado absolutamente é improcedente. Agora, as medidas judiciais cabíveis para que a paralisação não ocorra, isso seguramente estão sendo tomadas. Quais são? Obviamente o pedido da ilegalidade das paralisações em detrimento do usuário. Segundo a presidente do Sindicato dos Médicos, Eliana Siqueira, existem provas de que alguns médicos não estão recebendo horas extras e adicional noturno. E enquanto eles discutem sobre mentiras e verdades, quem precisa do atendimento na saúde pública continua sendo vergonhosamente humilhado. Esta sim é a verdadeira colheita, que segundo a Prefeitura, só está começando. Socorro!